Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você por que que perguntar três vezes o porquê de fazer algo vai te tornar uma pessoa mais sábia e produtiva. Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e norma digital. E o meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um grande ensinamento do meu sócio, Ricardo Semler, que é uma das pessoas mais sábias e visionárias que eu conheço, que também é uma referência no futuro do trabalho pelo sucesso da sua empresa nesses últimos 40 anos, com um estilo de liderança mais democrática e também na área de educação com um novo modelo de escolas que é a Lumiar. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aí no futuro e também contribuir para o crescimento desse canal aqui. E por que que essa técnica é tão importante? Simplesmente estamos vivendo num mundo tão acelerado que a gente não para pra pensar na coisa mais importante de todas, que é o porquê de fazer algo. Pare e reflita, quantas vezes você se pegou fazendo algo sem valor ou sem sentido simplesmente porque alguém falou que deveria fazer assim no trabalho ou que alguém lá atrás criou uma regra, um processo e todo mundo repete as mesmas coisas sem mesmo perguntar o porquê. E quando a gente menos espera, estamos gastando horas e horas aí com tarefas desnecessárias, com burocracias estúpidas, sem mesmo saber o valor daquilo. E a mesma coisa na nossa vida pessoal. Eu lembro da época lá da L'Oreal, quando eu tinha que mandar relatórios semanais pra alguns grandes dirigentes ali sobre a performance das marcas no meio digital e eu passei meses fazendo isso, até que um dia eu resolvi perguntar pra essa galera se eles estavam vendo valor nesse report aí. E eles disseram que, na verdade, não liam muito, praticamente a maioria nunca lia. E se eu enviasse pra eles apenas alguns insights, seja no final do mês ou até a cada trimestre já seria suficiente pra tomada de decisão deles. Então, eu simplesmente replicava um processo estabelecido por alguém antes que nunca parei pra perguntar o porquê de fazer aquilo. E quando eu fiz, eu vi que era uma burocracia desnecessária, eu gastava tempo e energia sem necessidade nenhuma simplesmente por replicar algo que alguém disse que tinha que ser feito. E olhando pra vida pessoal, acontece a mesma coisa com compras, por exemplo, né? Quantas vezes a gente comprou por impulso sem mesmo perguntar o porquê de estar comprando aquilo? Porque deu vontade e aí a gente vai lá e se arrepende logo depois. Então, essa simples técnica de perguntar três vezes o porquê de fazer algo na sua vida já vai te ajudar a eliminar toda aquela poeira superficial que te impede de chegar à essência. Entender se faz sentido continuar fazendo aquilo, né? seguir em frente com uma tarefa aí no seu trabalho ou na sua vida. Dá uma olhada aqui na explicação que o Ricardo deu numa palestra que ele fez lá na Zappos nos Estados Unidos. Então, eles dizem, mas por que isso? Eu digo, você sabe, porque... Por que a terceira, você tem apenas uma alternativa, que é para comprar eles um ice-cream. Isso é quase verdadeiro para quase tudo que nós fazemos. Você toma as grandes empresas, as corporações, e você diz, Por que nós estamos vestidos em suites e tais? Então, você sabe, para que nós olhamos mais como um outro. Por que nós queremos mais como um outro? Você começa a fazer isso. Por que nós todos viremos ao mesmo lugar ao mesmo tempo? Por que nós vamos através de tráfego nos melhores momentos em grandes cidades para chegar à headquarters? Então, nós começamos a dizer, Muito foda, né? Ou seja, o primeiro porquê é fácil de dar uma resposta. Já o segundo começa a ficar mais complicado. E o terceiro, você se dá conta que pouquíssimas coisas na vida você entende realmente o porquê de estar fazendo. E a ideia é que você esteja mais consciente das suas decisões e fuja de todos esses pilotos automáticos e imposições feitas pela sua empresa ou pela vida. Você deve ter mais intenção com o seu tempo e sua energia. Não vale a pena ficar desperdiçando tudo isso com coisas que não fazem sentido para os seus projetos. Então, seja mais seleto, se valorize e tenha mais foco naquilo que é essencial e realmente vai gerar valor. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu quero comprar um carro. Aí eu me pergunto, por que eu preciso comprar o carro? Bom, eu preciso me deslocar de A a B, né? Eu preciso ter essa flexibilidade no dia a dia. Muito bem, ótimo. Mas, por que um carro, né? Será que o carro é a melhor opção? Ah, um carro porque todo mundo tem um carro. Eu sempre sonhei em ter um carro, né? O carro é um símbolo legal e tal. Aí você começa a ficar um pouco na dúvida se realmente o carro é a melhor opção. Aí se você perguntar pela terceira vez, mas será que realmente o carro é a melhor opção? Aí você começa a ver que não necessariamente o carro é a única opção. Você pode ficar andando de Uber, táxi, você pode alugar carro, você pode andar mais de bicicleta, enfim. São várias opções aí, cada uma com seus pontos positivos e negativos. E não necessariamente o carro se torna a opção mais óbvia e a opção mais correta que lá na primeira resposta parecia ser. E aí, fez sentido pra você? Essa simples técnica vai te ajudar a ter mais clareza do que você é e por que você está aqui e dessa forma se tornar uma pessoa mais sábia. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo pra saber se a mensagem fez sentido pra você. E se você quer saber um pouquinho mais do meu estilo de vida, desse estilo milionário 100 milhões, me acompanha lá no Instagram, e lá você vai ver as minhas fotos das viagens e aventuras que eu venho fazendo aí pelo mundo. E no Stories eu também compartilho diariamente hacks de produtividade, de viagens, de minimalismo, de corpo, mente, alma, enfim. Muita coisa legal pra te inspirar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, sem necessariamente ter os milhões na conta. Espero que assim você consiga se inspirar, mas também identificar todas as práticas e técnicas que vão gerar valor para você reinventar o seu estilo de vida. Beleza? Até a próxima!